E adorando! Estamos de volta aqui com o nosso Bom Demais e hoje com a galera do Elchan fazendo o som ao vivasso com todo o grupo, com as dançarinas, mas daqui a pouquinho tem mais porque agora eu convido você a entrar aqui no nosso itaponline.com site mais bombado, o portal mais bombado de Salvador tem aqui a página do Bom Demais, claro né? o programa, Sheila, que daqui a pouquinho volta pro nosso Bom Demais as matérias que você assiste aqui no programa tem fotos, tem o chat, tem promoções é a Cara da Bahia, o nosso blog, bem na fita, bombando e contato pra você deixar aqui o seu contato, o seu e-mail lembrando mais uma vez que o nosso e-mail é bondemais, arroba r7.com gravou? bondemais, arroba r7.com e o nosso portal itaponline.com é o portal pra você se deliciar e ficar ligado em tudo que rola aqui na nossa TV Itapuã, tá certo? mas agora tem mais som, tem mais Elchan ao vivo pra você que tá em casa pra sacudir esse domingão vamos né, seu Elchan? salta o som só se for agora, Aninha olha o domingão aí com pá é bom demais todo mundo cantando, todo mundo dançando com Elchan do Brasil que coisa louca que tentação, eu nunca vi coisa igual tão linda e movente com seu jeito sensual ai meu Deus do céu o que é que eu vou fazer tá me deixando tá me deixando alucinado menina, eu te pego te mostro o meu jingado até embaixo desse desce pra valer me mostra como um teste eu quero ver com a mão na cabeça e vai descendo a outra nasce duro e vai mexendo com esse corpo todo eu quero ver você quebrar e pro Elchan se balançar com a mão na cabeça e vai descendo a outra nasce duro e vai mexendo com esse corpo todo eu quero ver você quebrar e pro Elchan se balançar com esse jeito nego que me deixa louco eu já tô misturado, olha que tensão agora vem comigo, vem curtir essa emoção com esse jeito nego que me deixa louco já tô misturado, olha que tensão todo mundo quebrando não pode mais, não pode mais vambora, vá, vá com a mão na cabeça e vai descendo a outra nasce duro e vai descendo com esse corpo todo eu quero ver você quebrar se balançar quebra mamãe, quebra mamãe, quebra, quebra mamãe vá, 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 vá vá, 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 vá vá, 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 vá vá, 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 vá opa, bom demais, bom demais agora é o seguinte tem Beto Jamaica, tem compadre Austin tem as seis dançarinas tem as seis, tem as seis será que nesse palco cabe todo mundo? é que tá um jeito, né? então vem cá, senta no sofázinho, as meninas três de cada lado, vamos fazer assim? Eu vou analisar esse negócio aqui Eu quero saber como é que foi esse concurso Três de cada lado Ao vivo é mais gostoso Ao vivo é mais É mais energético As três que ficarem aqui são as três de Beto Jamaica E as três que ficarem lá são as três de Compad Apesar dessa loura aqui ser Compad ficou caladinho agora Apesar dessa loura ter um metro e oitenta A gente estava falando de internet E a gente viu que a internet foi um meio Bacana pra também acontecer esse concurso Como é que foi? Conta pra gente Então, na verdade As meninas Nós colocamos no site pra poder ser escolhida Uma No R7 A votação foi maravilhosa O pessoal aderiu mesmo à campanha E foi eleita Lele Pingo de Mel Ela foi eleita pela internet Vamos apresentar as meninas Do ladinho aqui é essa morena Cada um se identifica porque a gente só colocou Apelidos ainda não Vai Eu sou a Júlia Pinho Como? Júlia Pinho Júlia Pinho Você é de onde? Eu sou do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro, carioca Você? Oi Eu sou a Lele Eu sou de Belo Horizonte Sou mineira Belo Horizonte, mineirinha Juliana Que já é conhecida da galera É, eu sou a Juliana Almeida Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Oi gente Eu sou a Gabi Zequinelli Também sou do Rio Só tem carioca aqui hoje Hum, e você? Você é de Salvador Não, eu sou do Rio Eu sou de Chocolate Você? Sou do Rio Do Rio de Janeiro E você? Oi, eu sou a Carol Loren Sou de Brasília De Brasília E como é que foi a ideia? Por que cinco? Aliás, na verdade agora são seis Mas Juliana já fazia parte Seis Mas por que cinco, Beto? É, isso foi a ideia de Milton, né? Junto com o padre O próprio Cal também Padrão inovado, né? Porque sempre era o Jacaré E as duas meninas E o padre hoje Então, resolvemos chamar a atenção mesmo agora Botar um tchan a mais Para dar um tchan a mais Exatamente Para a galera chegar e sentir o impacto, né? Poxa, ser de uma salina Realmente viemos diferente Entendeu? E tinha que ir novamente Senão ficaria igual E as meninas Você acha o que com o padre e o Austin? Já estão no clima? Já estão sentindo o tchan mesmo? Então Elas já chegaram em Salvador Já estão bem embaladas Poxa, elas já são fãs do tchan Há muito tempo Sabe todas as coreografias já E já está na pegada Está na pegada Já chegando Já estão em Salvador Vão sentir o pique da Bahia Vamos levá-las para o queto mesmo Para sentir o pancadão mesmo Para poder se entrosar Mas elas já estão chegando Já estão a 80% Quem já está entrosada é a Juliana Inclusive eu quero bater um papo com a Juliana agora Porque a Juliana também está orientando as meninas Na hora das coreografias Não é isso, Juliana? Isso Desde que o Jacaré saiu Eu estou fazendo as coreografias agora Agora os shows são só tchan Duas horas de tchan na cabeça Agora você também fez algumas participações na Record Em novela? Desistiu? Não vai fazer mais? Não, não A Record deixa a gente na geladeira seis meses O povo esqueceu da gente Eu não quero Que povo esqueça, gente Pode me chamar Você gosta dessa parte de novela? Eu gosto Eu sou graduada licenciada em teatro Vou começar minha pós-graduação agora De teatro musicado Sempre na música Agora outra música também Que ela está assim Já está bem assim De conta com a nossa cidade Um namorico aí Eu não sei se é verdade ou não é Eu quero ouvir da Julie É verdade Você está namorando com o Léo Santana Calma A banda faz aquele suspense Suspense Ao vivo, ao vivo, ao vivo Porque todo mundo fica inventando Um bocado de coisa Tem fotos Ela responde agora Responde agora na ocupagem Daqui a pouquinho Depois do comercial Depois de uma matéria bem legal A Juliana vai responder Porque essa matéria As meninas vão gostar Aliás, os meninos também Mas a gente vai saber agora Sabe o que é a diferença Se existe ou não Do diet, do light e do zero O quadro Bem na Fita Vai mostrar pra você agora O assunto é alimentação E daqui a pouquinho Vocês vão saber Se a Juliana está ou não Namorando com o Léo Santana Mas agora É hora de Bem na Fita Aqui no Bom Demais Roda aí Eles chegaram tímidos Em pequenos grupos Escondidos Entre outros alimentos Aos poucos Foram conquistando Espaço nas prateleiras Hoje Já representam 12% Das vendas Dos supermercados Tem um monte de gente Que vai no supermercado E não sabe A diferença Entre os produtos Light Diet E zero Pois é Quais os benefícios De cada um deles Nós vamos desvendar Este mistério hoje Aqui No Bem na Fita Você sabe A diferença Entre produtos Light Diet E zero Nem Não tem noção Então não 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 sei Para mim é tudo A mesma coisa Para mim não Não tem diferença não Tem alguma? Light É Diet Light sem edição de açúcar O light Com menos calorias Eu creio que seja isso Bebreção Que o light Não tem açúcar Não é isso? E o diet Não tem gordura Ou será que eu troquei? O diet É totalmente Sem gordura Sem açúcar E o light É menos gorduroso Sem te explicar direito Porque eu não uso Este produto Não é? Um não tem açúcar O outro não tem gordura Qual? Aí o que é? Ah, não sei falar Desse o seu direito não Para mim é isso A diferença normal Para o light Assim é o açúcar E o diet? O diet não sei Então zero Zero de gordura Você quer dizer O light seria O teor de gordura Também reducido Né? E o diet Acho que menos calórico Olha, light Pelo que eu entendo É o produto Que ele Diferente do diet O diet Pode ser consumido Não pode ser É o produto Que é liberado Para os diabéticos E o light Ele é zero De gordura Mas ele tem Alguns componentes Que o diabético Não pode usar Qual exatamente É a diferença Entre esses grupos? E para tirar Todas essas dúvidas A nutricionista Amélia Duarte Explica É uma confusão Na cabeça das pessoas É verdade Isso causa Uma confusão Muito grande E pode causar Prejuízo Realmente Muitos prejuízos Para a saúde Então é importante Que a pessoa Fique atenta Aos rótulos Isso é fundamental E observe Porque existe Uma grande diferença Diferências fundamentais Por exemplo O alimento diet Ele é um alimento Que sofreu Na sua composição Uma retirada De uma substância Para atender Uma determinada patologia O light Já é diferente O light Ele sofreu Uma redução calórica Apenas Então Por exemplo Um alimento light Ele é mais indicado Para as pessoas Que querem emagrecer Que querem ter uma vida Mais saudável Ah Então ótimo Quem quer perder peso Tem que optar pelo light O light Agora tem que ter cuidado Pelo seguinte Mirela Porque o light A pessoa se anima Porque ele tem Uma quantidade menor De calorias E termina ingerindo mais Qual a diferença Do refri zero Para o light Olha só A diferença No caso do refrigerante Ela não existe Praticamente Em termos De calorias A diferença É Está exatamente Nos adoçantes As calorias Vêm sempre Com os açúcares E com as gorduras Não apenas Imagina você Um grama de carboidrato Tem 4 calorias Um grama de proteína Tem 4 calorias Um grama de gordura Tem 9 calorias Então você observa Que proteína Também tem calorias Você vê que tem O requeijão light E o requeijão integral A diferença aí É apenas Na gordura O light Ele tem Um percentual De gordura menor Todo alimento Que é light Porque sofreu A troca Do açúcar Pelo adoçante Não é a melhor opção Porque adoçante Artificial Em excesso Faz mal à saúde Reduz A quantidade De calorias Mas você vai ter Uma substância nociva Quem é diabético Deve optar Por qual tipo De produto Bom O diabético Em primeiro lugar Ele tem que ler Os rótulos É importante Que ele tenha Essa atenção E para ver Se ele não contém Sacarose Nem glicose É importante Muito importante É no caso Para o diabético O mais indicado São os produtos Diet Mas o diet Que sofreu redução De carboidrato Que tem traços De carboidratos A pena Então por exemplo Eu sou diabético Um exemplo Tá Então eu posso Comer essa barra De chocolate Diet Tranquilamente Você observa Que na embalagem Tem escrito Sem adição de açúcar Amélia Eu tenho aqui O açúcar light O açúcar mascavo O açúcar demerara E o açúcar normal Que a gente conhece Qual a diferença Qual o melhor Para quem quer reduzir Quer ficar no shape Quando você ingere Açúcar branco Refinado Ele já não tem nada Ele só tem sacarose Ele perdeu as vitaminas Minerais Então para ele ser Metabolizado pelo organismo Ele vai usar nutrientes Do seu corpo Inclusive você vai perder cálcio Então eu não aconselho Que ninguém use açúcar refinado Açúcar branco O açúcar demerara Como ele não tem Não passou por esse processo De industrialização Tão severo A ponto de perder os nutrientes Ele mantém alguns nutrientes Então ele não tem Essa ação antinutricional Que tem o açúcar branco O mascavo é bem melhor Mais rico em vitaminas Em minerais No entanto ele muda o sabor Das preparações Então muita gente não aceita Agora esse açúcar light É legal, né? Light Existe açúcar light, Amélia? Esse light Ele é um enrolite Porque ele é uma mistura De açúcar branco Com adoçantes artificiais O diabético não vai usar açúcar light Porque aqui tem sacarose O nosso pão, né? Tem um pão normal aqui O pão com fibras, né? O pão integral E tem o pão integral light Nós temos dois tipos Quando ele tem uma quantidade Menor de calorias No caso do light Porque se reduziu gordura Excelente Agora quando se faz Um pão light Que se tira o carboidrato Se coloca a adoçante artificial Ele aí já fica Um pão mais nocivo Existe agora, gente A maionese light O que você diria Dessa maionese? É bem melhor Ela tem uma redução De gorduras Ela é realmente Pra quem quer emagrecer E ter uma vida mais saudável Ela pode ser utilizada Logicamente Que em pequenas quantidades Não exageradamente Não deve fazer parte Da rotina alimentar De ninguém Então a opção Seria melhor a light Realmente Bom, resumo, gente O negócio É ler o rótulo Não é isso? Não tenha dúvida E também Não se entusiasmar muito Pelo fato Do alimento Ser light E acabar ingerindo Em excesso O produto light É mais magro Tem menos gordura Tem menos calorias E é indicado Para pessoas Que querem perder peso Diet É um produto Que teve redução De algum nutriente O sal O açúcar É indicado Para pessoas Que tem diabetes Ou hipertensão E não Para quem quer emagrecer E o zero No caso De alimento zero São os refrigerantes Que são isentos De açúcar E possuem Muito menos calorias Em comparação Aos produtos originais Muito legal Essa matéria